Sabemos todo o arroz do respeito Somos suspeitos e eu vou me perder Mas tudo respeito, mas não deixo suspeitos Para ser sincero, não espero que nasçam Me perdoe, não perdoe, não perdoe Um dia depois, um desses encontros casual Talvez a gente se encontre, talvez a gente hoje fique assim Um dia depois, um desses encontros casual Talvez um dia, minha amiga, vai ser sincero Mas me lidera a terra Nós nos temos os mesmos feitos Sabemos tudo o arroz do respeito Somos suspeitos e eu vou me perder Mas feliz, quer feliz, não deixo suspeitos Amém! Amém! Amém!